E aí galera, tudo ok? Tudo pronto pra gravar? Bom, essa é a história do cara apaixonado que ligou pra essa rádio e pediu mais uma canção de amor. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu sinto uma vontade louca de te amar, mas tenho medo. E se depois você me abandonar, eu não mereço. Olha aqui dentro dos meus olhos, diz pra mim que sem você não sou o tudo. Me faz de novo acreditar que você ainda é o meu mundo. Será que agora é pra valer? Eu já estou confuso. Já me decepcionei uma vez, só eu sei o que passei. Será que eu devo acreditar nesse amor e me entregar por inteiro de novo? Eu posso deixar ela voltar pra mim, o que passou, passou. Ela não voltou por acaso, ela descobriu quem eu sou. Só que ela não tinha notado que eu era o seu grande amor. Sou ou não sou, sou ou não sou, o grande amor da sua vida. Nada foi sonho. Eu decidi que te quero e vou tentar mais uma vez. Eu pensei, eu pensei, aqui no meu peito bate um coração que ainda apaixonado. Te quer muito, eu sei. Ela não voltou por acaso, ela descobriu quem eu sou. Só que ela não voltou por acaso, só que ela não tinha notado que eu era o seu grande amor. Sou ou não sou, o grande amor da sua vida. Nada foi sonho. Nada foi sonho. Eu te amo, baby. Ela descobriu quem eu sou. Só que ela não tinha notado que eu era o seu grande amor. Eu sou ou não sou, sou ou não sou, o grande amor da sua vida. Nada foi sonho. Eu te amo, baby. Sei que é fácil pra ti aceitar que o amor não existiu. Não é fácil pra mim acreditar que perdi você de vez. Eu que sempre falo, muitas vezes calo, tendo que te obedecer. Então eu choro por você. Então eu choro por você. Então eu choro, choro por você. E não é fácil ter que esquecer. Imagens lindamente. Sempre quando penso em você. Amor, o que fazer? Sempre evito falar, mas alguém lhe falou que vou partir. Eu quero viver feliz. Eu quero viver feliz. Foi o que eu sempre quis. Eu desejei. Claro que ao meu lado. Amor, sempre que falo das saudades de você. Então eu choro por você. Então eu choro por você. Por você. Então eu choro, choro por você. Não é fácil ter que esquecer. Imagens lindamente. Sempre quando penso em você. Amor, o que fazer? Destruiu aquilo que eu sonhei. Eu sonhei. Agiu assim. Sem pensar em mim. Eu não sei. Agora vai. Me faz. Andar feliz. Então eu choro. Choro por você. E não é fácil ter que esquecer. Imagens lindamente. Sempre quando penso em você. Choro. Choro por você. E não é fácil ter que esquecer. Imagens lindamente. Sempre quando penso em você. Amor, o que fazer? Amor, o que fazer? Pela estrada fora vou correndo procurando os olhos teus. Quero logo os seus braços. Não me lembro do perigo. Vou voando no meu carro com a força do avião. Velocidade. Leva pros teus beijos. E a solidão. E todas as curvas desviam do seu coração. Quero te encontrar. Cento e vinte, cento e trinta. Tenho o braço de chegar pra te encontrar. E te amar. Aperto no ar. Aperto no ar. Acelerador. Badeço e engano a minha dor. Enquanto eu curro o CD. Pra curar essa distância. E ainda hoje amar você. Aperto no ar. Aperto no ar. Acelerador. Pra descer em cada uma minha dor. Enquanto eu curro o CD. Pra curar essa distância. E ainda hoje pra você E a solidão E todas as curvas desviam do seu coração Quero te encontrar Sendo e quente, sendo e quente Tenho a pressa de chegar pra te encontrar E te amar Aperto no acelerador Pra ver se engano a minha dor Enquanto eu pulo o CD Pra curar essa distância E ainda hoje amar você Aperto no acelerador Pra ver se engano a minha dor Enquanto eu pulo o CD Pra curar essa distância E ainda hoje amar você Aperto no acelerador Pra ver se engano a minha dor Enquanto eu pulo o CD Pra curar essa distância E ainda hoje amar você Aperto no acelerador Pra ver se engano a minha dor Não quero mais que falem disso Nunca mais É tão difícil ficar sem ela É o que faz Há um fogo no meu peito Que me deixa desse jeito Me deixa louco Relembrar a reviver de novo Nunca mais E o que está guardado em mim Mas não faz Eu não sei o que fazer Não sei o que dizer O mundo me chama Não diga Deus Não diga Deus Diz que vai me amar pra sempre Oh, oh, oh Eu direi Se você quiser voltar Agora é tarde Agora é tarde Eu direi Se você quiser voltar Tudo acabou O que houve está guardado em mim Não quero mais Não quero mais ser assim Nunca mais Será que tudo acabou pra mim Só não faz Eu não sei o que fazer Não sei o que dizer Quando me chama Não diga Deus Não diga Deus Diz que vai me amar pra sempre Oh, oh, oh Eu direi Se você quiser voltar Agora é tarde Eu direi Eu direi Se você quiser voltar Tudo acabou O que houve está guardado em mim Agora Minhas portas eu fechei Por tudo aquilo Por tudo aquilo que passei Não importa se eu te amei Se eu te amei Se eu te amei Não diga Deus Não diga Deus Diz que vai me amar pra sempre Oh, oh, oh Eu direi Eu direi Se você quiser voltar Agora é tarde Agora é tarde Eu direi Se você quiser voltar Tudo acabou Se eu te amei Se você quiser voltar Agora é tarde Eu direi Se você quiser voltar Tudo acabou Se você quiser voltar Agora é tarde Eu direi Se você quiser voltar E a gente é manhosa Mas um dia que a gente lembrou Não se encontrou Nem fez amor Te amo e você me ama Na nossa cama Morava o amor Mas eu sei que um dia isso vai mudar E você pra mim um dia vai voltar É difícil acordar e não te ver Não consigo mais viver sem ter você Eu entro no meu carro, ligo o rádio E tá tocando aquela nossa canção Que amor, que amor Bate uma saudade que me invade Lembra aquela nossa história de amor Não entendo por que me deixou E o outro casou Quente e manhosa Mas eu sei que um dia isso vai mudar E você pra mim um dia vai voltar É difícil acordar e não te ver Não consigo mais viver sem ter você Eu entro no meu carro, que amor Eu entro no meu carro, ligo o rádio E tá tocando aquela nossa canção Que amor, que amor Bate uma saudade que me invade E lembra aquela nossa canção Não entendo por que me deixou E com outro casou Não entendo por que me deixou E com outro casou Não entendo por que me deixou E com outro casou Não entendo por que me deixou E com outro casou Não entendo por que me deixou E com outro casou De novo estou aqui Porque dentro de mim Revirando meu passado Algo inesquecível Que aconteceu Que aconteceu entre nós Faz tempo que parti Porém não esqueci Que está tudo na memória Eu fui imprevisível No momento em que eu te deixei Me age demais Pra esquecer de você Estou aqui Preciso te ver Hoje confesso Errei Mas te peço Que venha Viver mais uma noite De amor As horas que vivi Caminhos em que andei Me fizeram refletir Eu fui imprevisível No momento em que eu te deixei Tarde demais Tarde demais Pra esquecer De você Estou aqui Preciso te ver Hoje confesso Hoje confesso Eu rei Mas te peço Que venha Viver mais uma noite De amor Sei que seja a última coisa Que eu faço aqui Vou dizer ao mundo inteiro Que não consegui te esquecer Tarde demais Tarde demais Pra esquecer De você Estou aqui Preciso te ver Hoje confesso Errei Mas te peço Que venha Viver mais uma noite Noite de amor Hoje confesso Errei Mas te peço Que venha Viver mais uma Noite de amor Noite de amor Que venha Noite de amor Noite de amor Outra vez estou sozinho Nesse quarto Nessa solidão Ocupando os espaços Grito real e procurando você No meu coração Tá faltando os pedaços Tento esconder É os meus pensamentos longe muito além Mas a saudade é tanta que os meus olhos não contêm E as lágrimas começam a cair E acontece esse amor que não tem fim Deixando tudo claro Que não vivo sem você Impossível te esquecer Não dá, não dá, não dá Eu não consigo independência sem você Tô ficando quase louco Vem me liberta desse moço Vida minha sem você Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Eu não consigo independência sem você Estou ficando quase louco Vem me liberta desse moço Vida minha sem você Não dá Vida minha sem você Não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, 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 não dá Grito help procurando você No meu coração Tá faltando os pedaços Tento esconder Levo os meus pensamentos E hoje muito além Mas a saudade é tanta Que os meus olhos não vão ter E as lágrimas começam a cair Em contas desse amor que não tem fim Deixando tudo claro Eu não vivo sem você Impossível descancer Não dá, não dá, não dá Eu não consigo independência sem você Estou ficando quase louco Vem me liberta desse poço Vida minha sem você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Eu não consigo independência sem você Estou ficando quase louco Vem me liberta desse poço Vida minha sem você Não dá, não dá Vida minha sem você Não dá, não dá As vezes no silêncio do nosso quarto Fico a me perguntar Onde está você? Onde está esse amor? O que fazer se eu não sei esperar Por esse amor? Onde está esse amor? Onde está? 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 O que fazer, se eu não sei esperar por esse amor Sem você, não vou suportar nada em que estou Dentro de mim, não está mais o amor Onde está esse amor? Onde está? E o que ficou, com mal conta de nós E sofrer, eu não aguento mais Eu não sei, fugir desse amor E se afastou de mim Não, não sai do meu coração Por isso sou assim Qual foi o amor que roubou Você é de mim Você é de mim Dentro de mim, não está mais o amor Onde está esse amor? Onde está esse amor? E o que ficou, com mal conta de nós E sofrer, eu não aguento mais Eu não sei, fugir desse amor E se afastou de mim Não, não sai do meu coração Por isso sou assim Qual foi o amor que roubou Você é de mim Eu não sei, fugir do meu coração 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 Quando você foi embora e me deixou sozinha aqui E sequer me deu uma explicação Não quis meu coração resistir, falei a minha dor Perdi a razão pra eu continuar vivendo As sorrisas que vivem tão presente, por mais que tente te esquecer Todos os lugares onde quer que eu vá Tudo me lembra você e acordar confesso que é sofrer Por que você não vem me tirar dessa solidão? Você fez o mal pra mim, hoje meu mundo é só de ilusão O nosso amor não vai ter fim, nem que eu tenha que gritar Não faz comigo assim, eu posso até morrer Se você não voltar pra mim Não sei o que vai ser de mim Pois se você meu mundo é tão ruim Por que você não vem me tirar dessa solidão? Você que fez o mal pra mim, hoje meu mundo é só de ilusão Meu coração resolveu te perdoar Ele só quer te amar Sem ilusão Você errou Dei com certeza essa solução Falo com a voz da paixão Em meu amor Não vou deixar o amor acabar E ninguém mais vai me separar Não vou deixar o amor acabar E ninguém mais vai me separar Sei que você ainda está presente aqui E te perderá tão ruim Não vou me convencer Eu já chorei A vez dessa separação Minha vida está em tuas mãos Onde eu errei Não vou deixar o amor acabar E ninguém mais vai me separar Não vou deixar o amor acabar E ninguém mais vai me separar Não vou deixar o amor acabar E ninguém mais vai me separar Não vou deixar o amor acabar E ninguém mais vai me separar Grande amor, não vivo sem você, entenda por favor, não deixe uma nevasca em nossa cama, não vê que esse cara não te ama. Grande amor, não vivo sem você, entenda por favor, não deixe uma nevasca em nossa cama, não vê que esse cara não te ama. Não faz sentido, me trocar por esse amor de meia hora, destruiu assim a página da história, não passamos tanto tempo para rascunhar. Aham, cara com isso, só porque esse sujeito manda flores, você me esquece e disse que eu não soube conquistar o coração de uma mulher. Não faz isso, meu amor, eu te amo e sem você, eu não sou nada. Não me deixe de favor, nesse quarto escuro com as mãos atadas. Não faz isso, meu amor, eu te amo e sem você, eu te amo e sem você, eu te amo e sem você. Não faz isso, meu amor, eu te amo e sem você, eu te amo e sem você, eu te amo e sem você, eu te amo e sem você. Não faz isso, meu amor, eu te amo e sem você, eu não sou nada. Não faz isso, meu amor, eu te amo e sem você, eu te amo e sem você, eu te amo e sem você. Não faz isso, meu amor, eu te amo e sem você, eu te amo e sem você. Não faz isso, meu amor, eu te amo e sem você. Não faz isso, meu amor, eu te amo e sem você. Llorando por ela, não sei mais o que fazer Por você me apaixonei, nem ouvi toda a verdade Você me deixando louco, eu morrendo pouco a pouco Pra buscar felicidade Vem beijar a minha boca, vem plantar o seu amor em mim Essas coisas de paixão, não se mandam em coração Nem se brinca com a verdade Escondi por muito tempo, o que eu sinto por você Quero ser feliz contigo, não dá mais pra não vencer Essas coisas vêm do coração, esse querer que me entregue de vez A essa paixão A coração, a coração Eu te avisei pra não brincar com esse amor assim O tempo todo te falei, não é amor pra mim E é que estou sofrendo e chorando por ela A coração, a coração Me sente mais naquele amor, por isso estou aqui Sem o carinho, sem o amor que eu sempre quis pra mim Mais uma vez vou enxugar esse meu pranto Não sei mais o que fazer Eu te avisei 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 Escondi por muito tempo O que eu sinto por você Quero ser feliz contigo Não dá mais pra não dizer Essas coisas vêm do coração Foi se querer que me entreguei de vez A essa paixão A coração, a coração Eu te avisei pra não brincar Com esse amor assim O que por todo te falei Não é amor pra mim E aqui estou sofrendo e chorando por ela A coração, a coração Eu sei demais daquele amor Por isso estou aqui Sem teu carinho, sem o amor Eu sempre quis pra mim Mais uma vez vou enxugar esse meu pranto Não sei mais o que fazer A coração, a coração Eu te avisei pra não brincar Com esse amor assim O que por todo te falei Não é amor pra mim E aqui estou sofrendo e chorando por ela A coração, a coração Pensei demais naquele amor Por isso estou aqui Sem teu carinho, sem o amor Que eu sempre quis pra mim Mais uma vez vou enxugar esse meu pranto Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Quando eu andava Quando eu andava Quando eu andava Madrugada por aí Quando não tinha mais motivos pra sorrir Eu te quero, baby Vem me fazer feliz Meu coração bate mais forte com você Vem me deixa louca Vem me beija a boca Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão O corpo quer sua paixão E conseguir realizar Um mundo de amor Vida louca Sem o teu amor, sem o teu amor No horizonte eu vejo a luz do teu corpo Quando eu andava madrugada por aí Quando não tinha mais motivos pra sorrir Eu te quero, baby Vem me fazer feliz Meu coração bate mais forte por você Vem me deixa louca Vem me beija a boca Vem me tirar da solidão Meu corpo quer sua paixão E conseguir realizar Um mundo de amor Vida louca Vida louca Quando eu andava madrugadas por aí Quando não tinha mais motivos pra sorrir Eu te quero, baby Vem me fazer feliz Meu coração bate mais forte por você Vem me deixa louca Vem me beija a boca Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão O corpo quer sua paixão Vem conseguir realizar Um mundo de amor Vida louca 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 Gatinha, manhosa Gatinha, quero saber Se outro alguém já cruzou Seu caminho Diga meu bem Quem foi que eu vou Deixando outra sofrer Se cair Não há ninguém igual a você O nosso amor não vai acabar O que vou fazer Tão sozinha assim Não sei se eu li Tudo fiz pra você Não sei se eu li Tudo fiz pra você Só pra você Gatinha, manhosa Gatinha, manhosa Gatinha, manhosa Não há ninguém igual a você O nosso amor não vai acabar O que vou fazer Tão sozinha assim Não sei se eu li Não sei se eu li Tudo fiz pra você Não sei se eu li Não sei se eu li Tudo fiz pra você Não sei se eu li Não sei se eu li Tudo fiz pra você Não sei se eu li Gatinha manhosa Será A gente entrega o coração Sei lá Tanto fugir da solidão Sem pensar As consequências que o amor Pode causar Ao me entregar Assim Eu me feri, me machuquei Jurei Ao mais me dar como eu me vejo Mas não sou Capaz de controlar meu próprio coração E outra paixão Eu vou procurar A esperança voltou a me dominar Quem será Quem será A metade que irá me completar Quem será Que a gente entrega o coração Sei lá Tentando fugir da solidão Sem pensar Sem pensar As consequências que o amor Pode causar Ao me entregar E assim Eu me feri, me machuquei Jurei 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 Não mais me dá como eu me vejo Mas não sou Capaz de controlar meu próprio coração E outra paixão E outra paixão E outra paixão Eu vou procurar A esperança A esperança voltou a me dominar Quem será Quem será Quem será A metade que irá me completar A esperança voltou a me dominar A esperança voltou a me dominar Quem será Quem será Quem será Quem será Quem será A metade que irá me completar Mas eu vou Procurar A esperança voltou a me dominar Quem será Quem será Quem será Quem será A metade que irá me completar Vou procurar A esperança voltou a me dominar Quem será Quem será Quem será Pessoal Preso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Vinchendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas E as tristezas desse violão Parece que ele chora Com pena desse coração O tempo passa a distância, fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra janela, vejo a noite o frio, o medo a me envolver E me pego a chorar por perceber que não tenho você Aqui, perto de mim, sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento me esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Mesmo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda a nossa história de amor você joga pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone e ao menos posso ouvir tua voz O verdadeiro amor, o tempo e a distância nada pode separar Sou como o sol, você e a lua é tão difícil de se encontrar Fico desesperado, pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar que um dia eu não vou ter você Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Deve esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Só queria ter você aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Deve esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração